A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, abriu o ano judiciário de 2023 pedindo o censo de união para fortalecer a democracia. O discurso da ministra foi em referência aos ataques de 8 de janeiro no STF e no Congresso Nacional. Eu desejo que o ano judiciário brasileiro de 2023 comece inspirado por novas luzes. Se as agressões ocorridas no dia 8 de janeiro chocaram a nação, elas tiveram, por outro lado, o efeito de revelar o quão sólido é o vínculo de nossas instituições e do povo brasileiro com a democracia. Que os acontecimentos reforcem a solidariedade e o censo de união em favor dos interesses supremos do país e fortaleçam ainda mais o compromisso com o Estado democrático de direito. A presidente do STJ reforçou que o judiciário e os poderes legislativo e o executivo devem se manter unidos, como prevê a Constituição, para construir um país mais justo, solidário e que promova o bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, gênero, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Não precisamos criar novas fórmulas, nem propor novos conceitos ou valores. Nós já os temos em abundância. Necessitamos transformar os princípios éticos norteadores do Estado democrático de direito em ações direcionadas, proporcionando a todos real cidadania sem exclusão de qualquer um. Na sessão na Corte Especial, a presidente Maria Tereza de Assis Moura também ressaltou o trabalho dos ministros, juízes auxiliares, servidores e colaboradores da Corte no cumprimento de metas. De acordo com a ministra, o Superior Tribunal de Justiça recebeu em 2022 404.851 processos, o que corresponde em média 12.266 processos por ministro. Por outro lado, em 2022 foram decididos 441.902 processos, o que supera em 35.890 o número de processos que entraram na Corte. Com isso, o STJ conseguiu julgar mais processos que os distribuídos, mais processos antigos e reduzir a taxa de congestionamento. Sobre os quatro primeiros meses à frente da presidência da Corte, Maria Tereza falou sobre a presença do STJ na comunidade jurídica internacional, o esforço da Corte para a elaboração diminuta de anteprojeto de lei para a regulamentação da emenda constitucional da relevância e o aprimoramento do fluxo de trabalho no STJ. Para o cumprimento desse desiderato, é imprescindível unidade e espírito republicano e da parte do judiciário, que todos estejamos imbuídos do mesmo objetivo, levar aos jurisdicionados a justiça pela qual anseiam, célere, acessível, transparente e eficaz. O ano de 2023 será desafiador. Tenho a certeza, contudo, de que estamos prontos e prontas todos nós para continuarmos a cumprir a missão desta Corte e de que a nossa democracia, como disse a ministra Rosa hoje no Supremo Tribunal Federal, segue inabalada. E aí E aí E aí Obrigado.